Música Oi! Bom pessoal hoje estamos aqui para fazer bolacha Versus comida real, gente! Novamente a Cintiona está aqui para ajudar E o esquema vocês já sabem, né gente? Em um pratinho vai vir a bolacha Bolacha ou biscoito, né? Não sei como vocês falam Quanto bolacha, gente? A comenta aqui embaixo Tem pessoas que falam biscoito ou falam bolacha E no outro vai vir o respectivo, só que de comida, né? Então vamos supor, uma bolacha prestígio No outro vai vir o chocolate prestígio, né? Então vamos ver quem vai se dar bem Na verdade os dois são bons, né? Mas alguns são melhores, né? A Cintia vai trazer para a gente Vamos fechar os olhos A gente vai fazer junkie daí Quem ganhar escolhe o prato? Então vamos lá, gente! Ai, ai, ai! Ai, eu estou comendo! Eu quero pegar bolacha! Você quer pegar? Eu quero pegar bolacha! Bom, dependendo da situação, né? É! Dependendo! Pode abrir? Pode abrir? Ai, vamos lá então, vai! Só chegou o Jack and Boy! Aê! Ganhei! Tá, deixa eu ver, vamos ver... Eu vou querer essa daqui mesmo para começar do meu lado, né gente? Esse aqui? Ai, meu Deus! Tentei olhar para a Cintia para ver se ela dá uma pista Mas isso é para trás, ficou assim, ó! Ai, meu Deus! Cintia! Ah, delicado! Ela dá uma dica, gente! Vai, 3, 2, 1 e... Tadá! Bolacha de Nescau, gente! Nossa, e para mim aqui é o chocolate em pó, né? É o Nescau! Presta uma colherinha aí, Cintia, por favor! Nossa! Nossa! Me dei mal desde o começo! Gente, essa bolacha é muito boa! Nossa! Olha, gente, está aqui, ó! Olha isso! Nossa, o senhor até pode ir! Nossa, eu quero ver como vai ficar o meu dente aqui, né? Vamos lá! Ah, é ruim, né, Márcia? Eu sou linda, com os dedos podrinhos aqui, né? Nossa, não sei... Bolacha é gostoso, né, gente? Meu dente deve estar horrível, mas melhor... Nossa, engasguei! Melhor bolacha! É, gente! Gente, vamos para a segunda rodada! Comecei com sorte, gente! Eu sou com sorte! Vamos lá, fecha o olho! Vamos lá! Ai, meu Deus do céu! Me desejem sorte, gente! Dessa vez tem que pegar uma coisa melhor, né? Será? Será, gente? Será que eu vou pegar bolacha? Será que não? Nossa, eu estou com dor na nossa mão, hein? E aí, Cintiolão? Pode abrir? Pode abrir! Agora é de novo, vai! É, gente, vai! Sai o... Já que foi? Ai, que deixou! 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 Que droga! Vai! Escolhe! 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 Ai, gente! Eu quero ver o meu de novo do meu lado! Ah, que chata! Só pego o dela! Eu quero bater o meu lado, gente! Ai, gente! Vai lá! 3, 2, 1 e já! Olha só o que deu! É, esse daí tá bom, né? É, a Thalita pegou o quê? Traquinas de chocolate e o meu é brigadeiro, gente! Que é, no caso, né? Referente ao brigadeiro, né, gente? Então, vai! Pelo menos isso, né? Hum! É, isso porque você quer melhor! Hum! O que você prefere, gente? O brigadeiro ou o traquina? O brigadeiro! Ah, gente, eu prefiro a bolacha com o brigadeiro em cima! Ou o brigadeiro dentro! Assim, né? Traquinas é uma das minhas bolachas favoritas! É! Mas, entre o brigadeiro, eu prefiro o brigadeiro! Gente, vamos para a terceira rodada! Ai, meu Deus, gente! Agora tá empatado! Eu peguei uma bolacha e vou... Na verdade... Não, não vou dar, não! Eu não peguei nenhuma até agora! É, ei! Eu peguei só comida! Será que vamos manter assim, gente? A mãozinha não, Cintia, né? Palminha! Olhos fechados e pode preparar aí! Será, hein? Será que eu só vou pegar a bolacha nesse desafio? Não sei, hein? Até agora eu não peguei nada, hein? Vamos ver se da próxima eu perco! E aí? Pode abrir? Pode! E aí? E aí? De novo? Tá, vamos lá, então! Sai, show! Tá, tudo bom? Sai, show! Já que foi! Ah, finalmente ganhou! Vai, pode escolher! Deixa eu ver... Minha mãe mandou escolher esse... De novo isso, meu Deus! Daqui! Como eu sou teimosa, eu escolho esse daqui! Ficou com seu! Um, dois, três! Cala a boca, japonês! Francês, chinês! Então, vai lá! Vai, galera! Vai lá! Tá bom, né? Vai! Três, dois, um e... Já! Aê! Eu peguei sua bolacha favorita! Tudo bem, gente, eu não sou muito chegada a doce de leite assim, assim, puro, sabe? Em paz? É, em paz. Não, eu gosto, mas assim... Não é uma coisa que, tipo assim, eu falo, nossa, eu gostava com mais doce, eu vou pegar! Um negócio de pasta, assim, sabe? Tem gente que come, no pote, assim, né? Não, eu gosto um pouquinho, mas também não tenho o hábito de ficar comendo. Agora, a bolacha é boa, gente! Novamente, eu não peguei bolacha! Então, eu tenho a terceira rodada e eu não peguei uma! Uma bolachinha! Mas o leite assim também é bom, gente! Então, assim, ó! Não! Gente, se você tá assistindo o vídeo nesse exato momento, comente emojis de palminha, tá bom? Comente aí várias palminhas, porque até agora, mais rápido que a Cintia, só a irmã dela que consegue, vai assim, ó! Parece uma foquinha! Nossa, eu não consigo com essa mão dura, assim, ó! Nossa! Gente, vamos para a quarta rodada! Eu peguei só bolacha! Vamos fechar o olho! Vai lá, Cintiona! Manda aí! Vai! Manda aí! Vai! Manda aí! Vai! Manda aí! Que elas? Vai! Fica assim que eu não... Ó, o meu não tá fazendo barulho, minha banqueta, é a sua que tá fazendo! Não tá não! Ah, tá assim! Vai acabar, o vídeo tá assim, né? Vai, Cintia! Tá assim, né? Vai, Cintia! Cadê a Cintia? Pode abrir? Pode ir! Peraí! Nossa, tudo bom! A pessoa fica de costa! Vai! Vai, Cintia! E aí, qual que você quer? Vamos ver! Não, tem que ver, tem que falar! Eu quero esse ou esse! Nossa, gente, se você pegou do meu lado, eu vou pegar do teu também! Vai lá, então! Ai, ai, ai! Meu Deus! Vai! 3, 2, 1, e... Tadã! Ai, ai! Até que fim! Ah, mas esse é melhor! Peguei prestígio, gente, em chocolate! Prefiro! Eu prefiro! Aham! Eu gosto da bolacha, porque eu não gosto muito de coco, gente! Quer dizer, eu gosto! É gostoso? Ah, você come pra caramba, chocolate de coco! Que mentira! Não gosto muito! Come pra caramba! Aquela eu não gosto assim, né, gente? Eu gosto, na verdade! Vamos ver! A bolacha é boa! A bolacha é gostosa, mas faz, assim, muito tempo que eu não como isso aqui! Bolacha de prestígio, eu não tenho o costume de comprar! É! De prestígio, assim, não! E de Nescau também, né? É! É gostoso! Caiu o coco, viu? Sim! Gente, vamos agora para a quinta e última rodada! Ai, meu Deus! Gente, eu já não peguei bolacha na rodada inteira! É, não! Você pegou três e eu peguei uma! Uma! Então, agora é! Praticamente... É! Não dá para se empatar! É! Em termos de bolacha, coito, a Thalita já ganhou! Porque eu não tenho mais chance, né? Eu vou pegar um só, né? Vai lá, Cintiona! Vai lá, Cintiona! Gente, já comentem aqui embaixo qual bolacha vocês acham que vão vir agora! Vai vir! Vão vir! Tudo bom, amiga? Tadam! Tadam! Olha lá! Cadê a palminha, Cintiona? Pode abrir? E aí, Thalita? Sight show good! Daqui a pouco... É! Ganhei! Uh! 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 Eu quero essa! Ela é egoísta, vocês já viram, né? Tudo que tá do lado dela, ela fala, é meu, é não! Ela é egoísta, gente, eu divido as minhas coisas! Vai lá, então! Vai! 3, 2, 1, e... Tadam! Aiii! Ah, não! Chocolatinho! Nossa! Nossa, mil vezes, Lé! Chocolate! Ai, esse chocolate... Eu gosto de bolacha tortinha, gente! Ah, não sou muito forte! Mas fizeram de... Não, comer muito? Eu gosto! Tem uma que é de limão. Nossa, é muito boa, gente! Nossa, também é um monte essa bolacha! Olha ela assim mesmo, ela bem! Não! Olha ela! Olha ela assim, molinha! Não tá molinha, mãe! Não? Não! É que as outras que você pegou é dura demais! Pode ser! Não, essa... É tortinha! Sim, essas tortinhas aqui, mas essa aqui eu nunca provei de... Tem uma de limão que é uma delícia! Nossa, eu não comi meu chocolate! Pronto! Ah, é melhor que pegar a chocolate dessa bolacha aqui, ó! Nada contra, né? Mas assim, ela é pra mim sem gracinha! Prefiro as outras! Sério? Ah, a chada é mais gostosa que essa aqui, né? Sei lá! Não, tem assim, mas a outra é melhor, sei lá! É a minha opinião, né, gente? Opinião é opinião, cada um tem a sua! Mas, em termos de biscoito, quem ganhou mais, quem pegou mais foi a Thalita, né? Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! Como vocês viram aqui... Eu peguei bastante bolacha! É, pensando pelo lado das bolachas barra biscoito, né? A Thalita pegou mais, pegou três! Mas... Não, não! Você pegou... Ah, é, três! Eu peguei três, a mãe pegou dois! O seu humano aqui é do contra, né? Eu sou do contra, gente! E eu peguei duas, né? É! Mas, se vocês gostarem do vídeo, gente, não esqueça... De clicar bastante no gostei, se vocês gostam desse estilo de vídeo aqui no canal! Se vocês querem outros, assim, né? Isso! Tipo, alguma coisa versus a comida real, já comentem aqui! Isso! E se você ficou até esse minutinho pra saber quem são os Matsuras Ninjas, que rufam os tambores! Tcharam! Parabéns! Parabéns, Ju! Esses são os Matsuras Ninjas! E pra participar, como é que faz? É só você comentar aqui embaixo a hashtag MatsuraNinja e deixar seu like no vídeo! E aproveita e segue a gente lá no Insta, né? Isso! A gente vai lá e comenta! Hashtag o sabor da sua bolacha favorita, eu quero saber, né? E é isso, gente! Um beijão e até os próximos vídeos! Tchau! Nossa, chocalho! Samba, 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 lelê! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma